Vamos observar aqui os resultados da Qualicorp, consultoria e corredora de seguros, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, começando aqui pela base anual 2T23 para o 2T24, a receita recuou 8,3% de 434.969 para 398.751. Resultado, o lucro bruto caiu 4,1%, o lucro operacional menos 36,6% e o lucro do período menos 3,2% de 13.728 para 13.293. A margem bruta subiu 3,62pp de 79,05% para 82,67%. Margem operacional recuou 5,66pp e a margem líquida ganhou 0,18pp de 3,16% para 3,33%. Então aqui um pouquinho complicado aí, né? Muita variação negativa aqui que era de receita. Do 1T24 para 2T24, base sequencial trimestral, a receita recuou 1,2%. Resultado bruto subiu um pouquinho, 0,4%. Resultado operacional caiu 31,5% e o lucro do período reduziu 21,2%. A margem bruta subiu 1,36pp de 81,31% para 82,67%. Margem operacional recuou 5,61pp e a margem líquida menos 0,85pp de 4,18% para 3,33%. Então aqui apesar de números positivos, tanto aqui do 2T23 para o 2T24, aqui na base sequencial as variações estão bem negativas, hein? Vamos ver aqui DRE resumida do 2T23 para o 2T24. A receita recuou 8,3% e os custos reduziram também, 24,2% aí. Como isso fechou um resultado bruto aqui, lucro bruto 4,1% maior aí. Queda de receita e redução de custos passou de 343.840 para 329.638. Com as despesas receitas operacionais, saldo negativo de despesas, elas aumentaram 5,7%, fechou o resultado lucro operacional 36,6% menor, 79.880 para 50.646. redução de 29.234. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras, elas reduziram 23,7%, fechou o resultado antes do tributo sobre o lucro, 67,5% menor, de 23.498 para 7.636. acho muito importante esse número aqui, tão importante aí quanto o lucro, né? O prejuízo aí, né? Porque aqui a gente vê antes aí dos efeitos do imposto de renda e contribuição social. E com o imposto de renda e contribuição social aqui, de menos 7.964 para 7.472 aqui, 2T24, fechou 2T23 com lucro de 15.534 para 15.109, redução de 2,7% aí daí beneficiado pelo imposto de renda e contribuição social aí. E aqui atribuído aos sócios de 13.728 para 13.293, redução de 3,2%. Vamos ver aqui alguns indicadores, prejuízo por ação últimos 12 meses, menos 29 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos, R$1,78 e o PL negativo aqui, últimos 12 meses, menos 6,11 em função dos prejuízos, PSR 0,30 aqui, um PSR baixo aí, ok. Porém, observar o PSR aí, não é porque está baixo, de repente acaba sendo aí uma grande vantagem, porque é importante observar o PSR em conjunto com outros indicadores e com os resultados, obviamente, né? PVP 0,39, valor patrimonial por ação aqui está em R$4,60. Estamos com desconto de 61,13%. Estamos pagando R$1,78 por uma ação que vale R$4,60 de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui, 0,39, múltiplo abaixo de 1, indica desconto. E o retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 6,3% aí em função dos prejuízos também. Patrimônio líquido, variação aqui positiva do 1T24 para o 2T24, capital social realizado, bem como o número de ações aí permanecem os mesmos. Valor de mercado 505.544 com dividendos 0% nos últimos 12 meses. E a alavancagem, observando aqui, uma dívida líquida de R$1,132.000 com resultado operacional nos últimos 12 meses de R$71,304 está em 15,9 vezes, na minha opinião um pouco elevado aí. E pelo patrimônio líquido, 86,8%, considerando uma dívida líquida de R$1,132.000 com um patrimônio líquido de R$1,305.000. Vamos ver aqui no comecinho do ano lá, 2024, dia 2 de janeiro, vamos para lá, abrindo em R$3,38. E o ano não está muito legal aí para a Qualicorp não, né? R$3,38 ali, vem só, deslizando aí ao longo do ano, está subindo aqui, no pregão aqui de hoje, mas sempre atenção aí, né? Esse mercado está subindo aí, a ação vai pegando um pouquinho do embalo aí, então sempre olho nos números, né? Porque a Qualicorp aí, desde que a pandemia começou, saiu lá dos R$44,00, hein? E não conseguiu aí se recuperar. Vamos observar aqui mais alguns números do 1T23 para o 2T23. A receita recuou 4,9% de R$457.348 para R$434.969. E o lucro aqui de R$16.682 para R$13.728, redução de 17,7%. Aqui no 3T23, a receita subiu 1,9% para R$443.168 e o lucro reduziu 31,8% para R$9.368. Olha aqui nas margens, 3,6%, 3,2%, 2,1% e aqui negativo no 4T24. A receita recuou 6,5% para R$414.420, o prejuízo aqui de menos R$122.213. No 1T24, a receita recuou 2,6% para R$403.686 e aqui tivemos um lucro de R$16.879. Aqui já observamos no 1T24 para o 2T24. Olha aqui na curva e no gráfico da receita especialmente. Vamos ver semestre aqui, primeiro semestre fechado 2024. Do 2S2023 para 1S2024, a receita recuou 6,4% de R$857.588 para R$802.437 para R$802.437 e o prejuízo aqui de menos R$112.845 para R$30.172. Aquela de receita aqui sempre importante observar. Semestres iguais do 1S2023 para 1S2024, a receita recuou de R$892.317 para R$802.437 e o lucro aqui de R$30.410 para R$30.172. Vamos ver aqui os últimos 12 meses então. Comparando aí com o 2023 completo e aqui os últimos 12 meses ou últimos dois semestres ou últimos quatro trimestres, a receita recuou 5,1% de R$1.749.000 para R$1.660.000. E o prejuízo aqui de menos R$82.435 para menos R$82.673. Queda aí na receita e um pequeno aumento no prejuízo. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.